A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus, não quero só viver de ouvir falar Jesus, desça agora, vem nos encontrar Não quero só molhar meus pés no mar Onde eu posso mergulhar Leva-me a um lugar onde só Tu podes me levar Jesus, não quero só viver de ouvir falar Jesus, desça agora, vem nos encontrar Jesus Jesus Avivamento Venha Outra vez Manifestando a glória e o poder Santo Espírito Tu vem batizar Aviva-nos 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 Jesus Aviva-nos 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 Jesus Aviva-nos 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 Jesus Aviva-nos 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 Somos Teus filhos clamando por Te Anseando por Tua presença hoje aqui Queremos viver o que nos prometeu Na terra, tudo é no céu Aviva a luz, aviva a luz Aviva a luz, Jesus Aviva a luz, aviva a luz Aviva a luz, Jesus Aviva a luz, aviva a luz Aviva a luz, aviva a luz Aviva a luz, aviva a luz Aviva a luz, Jesus Aviva a luz, aviva a luz Aviva a luz, aviva a luz Aviva a luz, aviva a luz